É o fim das pesquisas eleitorais. Essas eleições mostraram que realmente não dá pra confiar em pesquisa. Os erros foram, assim, grotescos. Nunca antes nas eleições a gente teve um erro tão grande das pesquisas. Geralmente passavam 1, 2% da margem de erro, vai 2, 4... Agora, gente, diferença de 10%, diferença de 14%, isso, assim, é realmente bizarro e sem precedentes, e alguma medida precisa ser tomada. Algumas iniciativas já estão na mesa e eu tô aqui justamente pra falar pra vocês um pouco disso e escutar também o que vocês têm a falar e a opinião de vocês. Muito bem. Antes disso, claro, você vai se inscrever no canal, ajudar a gente a bater a nossa meta de 1 milhão de inscritos até o final do ano. E olha a ligação aqui chegando. E, além disso, o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Se você quer participar do congresso, o link vai estar na descrição. Já vendemos 480 ingressos, ou seja, vai acabar rapidinho. A gente nunca vendeu o Congresso tão rapidamente, por isso eu agradeço muito vocês. Não dá pra chegar em cima da hora, a gente não vende ingresso lá na hora. A gente não vende ingresso depois que já lotou, porque tem uma lotação, a gente não vai e nem pode, né, por regulamentação dos bombeiros, que tá corretíssima, ultrapassar o limite de pessoas. Então, acabou? Acabou. Não interessa, você pode ser coordenador do MBL, você pode estar lá no oitavo ano da Academia MBL. Não entra. Acabou o ingresso, não entra. Então compra agora. Tu lavou, que pega o dinheiro. Compra agora, porque tá acabando mais rápido do que qualquer outro congresso. E não é papinho pra vocês comprarem rápido, não. Não é como um papinho, é só pra vocês comprarem um congresso desesperadamente, não. Eu tô falando sério. Chegou na hora, não vende mais. Beleza? Muito bem. Vamos falar, então, sobre pesquisa eleitoral. As pesquisas erraram, assim, fragorosamente. E pro Senado, isso eu tô falando eleição presidencial. Eleição presidencial, o erro foi de 10% a 14%. Vamos lembrar que nós já sentimos na pele o impacto de pesquisa. Na única eleição majoritária que a gente disputou, que foi a eleição do Arthur em 2020. O Arthur aparecia com 1%. Na véspera da eleição, 3%, 4%. Chegou na urna, fez 10%. Muita gente fez voto útil no Bruno Covas, justamente pra impedir a candidatura do Boulos. E o que que aconteceu? O Bruno Covas venceu do Boulos, mas o Boulos saiu muito fortalecido dessas eleições. O voto útil no Covas aconteceu porque o Arthur aparecia com 3%, 4% e ninguém acreditava na candidatura dele. Mas na urna, ele tinha 10%. Se as pesquisas mostrassem o Arthur, uma semana antes da eleição, com 10% que ele tinha, meus amigos, ele cresceria muito rapidamente pra poder vencer o Bruno Covas no segundo turno. Então, a gente sentiu na pele, eu lembro até, da gente indignado, vendo a pesquisa, assim, do Arthur com 1% e da Vera Lúcia, do PCO, do PCB, do PSTU, nem lembro qual que é o partido dela. Com 1% também. E o Arthur, engajamento grotesco em rede social, fazendo eventos gigantes na Avenida Paulista, cheio de gente, cheio de jovem, que vira voto dos pais, junto com a gente na rua. Uma campanha, assim, que, assim, nós fizemos jingles e produções de vídeos, que, meu Deus, maravilhosa. Nem perto do que a gente fez agora, em 2022. 2022, realmente, assim, foi o ápice, assim, da nossa produção. Eu mesmo, compus. E fui lá, contratei a banda e tal, e o pessoal da minha equipe fez os clipes, clipes excelentes, assim, de 8, 9 jingles, assim, que deram, somado, puta, 5 milhões, 6 milhões de visualizações. Botei o Sasaglio na TV, que o pessoal duvidava. Foi maravilhoso. Mas, enfim, voltando pro assunto. As pesquisas falharam, e pro Senado foi ainda pior. Nossa, gente, no Senado, teve pesquisa que o cara tava na frente, e depois, na hora da urna, ele perdeu com 15%, 20% de pontos. Assim, foi grotesco, grotesco. Eleição pra governador em São Paulo? Pô, tava lá pau a pau, Tarcísio com o Rodrigo Garcia, quando você foi ver, nossa, uma diferença do quê? 8, 10%? Foi, assim, um negócio bizarro. Então, nós precisamos tomar alguma atitude em relação às pesquisas. Eu sempre fui a favor de você liberar a pesquisa, cada um faz a pesquisa que quiser e tal, mas não dá pra negar que a pesquisa é um instrumento da democracia, e que interfere diretamente no voto do eleitor. E se interfere diretamente no voto do eleitor, precisa ter uma regulamentação dentro das regras democráticas. Pra você não ter compra de pesquisa pra lá, compra de pesquisa pra cá, que a gente sabe que tem. Agora, qual é a medida que nós vamos tomar? É isso que eu quero conversar e dialogar com vocês. Eu não sei. Eu não sei. Pessoalmente, eu simpatizo mais com a ideia de ter uma regulamentação dura em relação às pesquisas. Pra você conseguir fazer uma pesquisa, você vai ter que passar por um processo, você vai ter que demonstrar exatamente qual que é a diferença da representatividade da população real pra representatividade que você fez a pesquisa. A metodologia precisa estar explícita na hora de você divulgar a pesquisa. Ah, foi ligar em telefone fixo em casa? Bom, a gente já sabe que tem um perfil de pessoas que tem telefone fixo. Eu e todos os meus amigos já não tem. Então, o nosso eleitorado já fica prejudicado em pesquisa sim. Mas se tiver lá, ó, foi pesquisa e telefone fixo, a gente já fala, ó, tá vendo? Tá distorcido contra a gente porque a metodologia foi essa. Ah, entrei dentro da casa das pessoas. Bom, eu já sei que eu e várias das pessoas que eu conheço não deixaria um sujeito que diz que tá fazendo uma pesquisa entrar em casa. Então, eu já sei que essa metodologia também é problemática. Ah, liguei. Ligou como? Foi uma pessoa ligando? Foi um robô ligando e a pessoa foi respondendo? Tudo isso dá diferença nas pesquisas. Pra quantas pessoas você ligou e quantas pessoas foram necessárias pra você ligar até você chegar na representatividade real do número que você tem de homens, de mulheres, de ricos, de pobres pra aquela pesquisa. Isso precisa estar explícito na divulgação. Hoje, isso só tá explícito pra quem vai atrás da pesquisa e lê a pesquisa. Eu acho que isso precisa estar na TV. Apresentou a pesquisa? Qual é o método? Põe lá. Pum! E além disso, né, claro, ter uma margem, uma precisão que se é assim, errou pra mais de, sei lá, 10% da margem de erro, opa, meu amigo, você vai ser sancionado. Você vai ficar proibido de fazer pesquisa, você vai ter que pagar uma multa, alguma coisa assim. Eu simpatizo com essa ideia. Agora, o que a gente tá tendo? Vai ter, deve ter um pedido de CPI na Câmara dos Deputados. Deve ter também uma regulamentação que tem até um, que o sujeito até responda criminalmente. Essa é a diferença da pesquisa passar de tal coisa. Eu tenho dúvidas em relação à CPI e em relação a essa questão criminal na regulamentação. Por isso, eu consulto vocês. O que que vocês acham? Vocês compartilham da minha opinião? Não se citam enviesados, tal? Ah, é a opinião do Kim, eu sigo o Kim e eu vou, né, falar que essa tá mais razoável. Não, quero escutar sinceramente de vocês. Se coloquem no meu lugar. O que vocês fariam? Vocês assinariam a CPI? Vocês trabalhariam pra mudar o relatório da regulamentação pra ficar uma coisa mais parecida com o que eu acredito? Eu também não, eu não vou conseguir colocar exatamente o que eu acredito lá, que eu preciso conversar com os outros 512. Vocês sabem como é que funciona, a gente nunca chega no mundo que tem na nossa cabeça. A gente chega um pouquinho no mundo que a gente tem na nossa cabeça somado com o mundo que os outros tem na cabeça deles, né? É, é assim que funciona a democracia. Ou, regulamentação com criminalização, né? Pô, passou, meu irmão, chance de ir pra cadeia. Porque isso aqui foi criminoso e tal, afetou a democracia num ponto que você precisa ser preso. O que que vocês defendem? Quero saber o comentário de vocês, quero que vocês curtam os comentários que mais representam o pensamento de vocês pra eu ler e analisar e tomar essa decisão pro meu mandato. Tá bom, gente? Obrigado. O meu não, pro nosso, né? Claro, nós vencemos juntos. Eu agradeço e até mais um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho